O Renato está perguntando, em estúdio, usando flash manual, tem algum macete para definir a potência necessária? Muito simples, como é que eu não dei mesmo? Renato Borges. Renato, muito simples, como eu falei, eu não uso mais fotômetro, tá? Eu uso apenas a minha intuição. Hoje, né? Hoje, né? Antigamente eu usava muito fotômetro nas minhas leituras, principalmente antes. Mas foi chegando o tempo que fui desenvolvendo meu estilo, minhas potências de luz, a minha dramaticidade, e eu vou mais na minha intuição. Então é muito simples você fazer assim, ó. Você tira a luz do ambiente e depois você... É como eu adicionei esse freze aqui agora, essa luz aqui agora, ó. Eu já tenho a minha primeira luz, certo? Minha primeira luz está pronta. Eu vou adicionar aqui a luz de recorte para separar ela de fundo, para dar uma luz de recorte no cabelo dela. Eu botei aqui a potência mais baixa, certo? 1 barra 128. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer a foto, vou fazer a foto para ver se essa potência de luz aqui vai estar suficiente para a minha cena. Se não tiver suficiente, eu vou aumentando gradativamente. Como é que eu faço isso? Um clique a mais, dois a mais ou três a mais. Cada clique que você dá é um terço de luz. Dois cliques, dois terços. Três cliques, um stop de luz. Então, gradativamente eu vou aumentando. Quando chegar a potência que eu quero, que eu desejo, eu paro ali e começo a fazer a minha cena. Então, é a maneira mais fácil de você controlar o flash. Você está ali na potência que você quer. Comece numa potência 1 barra 32 e vê se é suficiente para você fazer a foto. Primeira coisa que eu faço, eu faço assim. Ou eu faço, eu determino logo a minha abertura, eu quero isso para a minha foto. Um plano de fundo bem desfocado ou um plano de fundo bem definido. Depois eu vou na abertura, deixo o vídeo sempre baixo quando eu vou usar a luz de flash e faço as minhas fotos. Se o flash está faltando, eu vou adicionando gradativamente. Certo? Então, é a maneira mais fácil de você fazer adicionando gradativamente. Espero que tenha respondido a sua pergunta.